O DJ R7 te pega de um jeito certo Te pega de quatro e taco, 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 taco Piro de ferro, meu peru é de ferro Vou socando na sua tcheca Socando, 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 socando Quilei Martel Socando, 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 socando Quilei Martel Socando, 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 socando Quilei Martel Sobe por cima de mim, tchareca Vou tocando na sua tchaca Tocando, 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 tocando Guilhem Mantelo Tocando, 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 tocando Guilhem Mantelo O DJ R7 te pega de um jeito certo Te pega de quatro e taco, 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 taco Piru de ferro Meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Vou tocando na sua tchaca Tocando, 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 tocando Guilhem Mantelo Tocando, tocando, tocando Guilhem Mantelo Rotabus, rotabuseta na reta, rotabuseta na reta, teu pai já tá durão, pra enfiar na sua xerica Boa, bota, bota, você tá na reta, bota, você tá na reta O pau já tá durando pra enfiar na sua checa Vou socando na sua tchaca, socando Guilhem Martelo Vem por cima de mim, tchareca, sobe por cima de mim, tchareca Vou socando na sua tchaca, socando, 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 socando Guilhem Martelo Tocundocundocundocundocundocund